Lei da simetria. Simetria é um reflexo direto da lei de equilíbrio. Então vejam só, a lei da simetria é, na verdade, um outro aspecto de equilíbrio. O que ela diz? Todo fenômeno tem sua contraparte simétrica. O balde define fenômeno como uma das infinitas formas individuadas da substância. Isso a gente já viu anteriormente. Então, essa é uma lei, a gente percebe simetria em várias coisas na natureza. A simetria pode ser de vários tipos. Pode ser de plano, pode ser radial, entre outras. Mas a gente percebe simetria em várias coisas presentes no mundo natural. Nos minérios, nas formas vivas e mesmo nas ideias, no campo das ideias, você percebe que existe uma certa simetria na ideia. Tem até uma coisa, pegar as nossas mãos, você tem essa simetria, se você for vê-las no espelho, apesar delas não se sobreporem. Na química, eles dão o nome de quiralidade para essa característica. A coisa não é igual, mas ela é simétrica. E isso aí leva a muitas coisas. É uma das características, inclusive, que contém muitos aspectos que a ciência está se dando conta, investigando hoje em dia. Depois eu vou ver se eu coloco algumas coisas referentes a isso. Bom, daí a gente tem outras coisas aqui. E agora eu vou ser bem breve, porque eu já dediquei muito a isso. Princípio do mínimo esforço. A gente também pode falar como princípio do caminho mínimo. Ele regula a economia da evolução. Reciprocidade. Essa palavra está muito presente na obra de Abdruxim. Esse é um princípio que regula o equilíbrio de direitos e deveres entre as individuações, componentes da unidade coletiva. Então, na verdade, essas leis que estão aqui não vão contra as leis que estão lá na Luz da Verdade, no Caibalion e em outras obras. Na verdade, elas se auto-reforçam e isso é muito interessante. Princípio de auto-elaboração. Também tem a definição aqui. Princípio do retorno cíclico. Você também percebe isso nas TTMFs. Então, tem muita coisa aqui. Princípio da extrinsicação do latente. Quer dizer, você está tornando o manifesto uma coisa que estava apenas como potencial, como imanifesto. Então, ele expressa a restituição do que está incluso por involução no fenômeno. Princípio da inércia. Outra coisa que a gente fala, ele garante a instabilidade do fenômeno. Então, a inércia é importante. Não vejam ela só como uma coisa negativa. É negativa até o ponto que a gente absolutiza ela. Mas ela tem o seu papel também. Vocês já ouviram falar em misoneísmo? Misoneísmo. Podem pesquisar o que significa. Princípio de finalidade, teleologia, adaptação e elasticidade. Elasticidade tem a ver com engenharia, vibrações. Princípio de difusão. Como uma ideia vai se difundir? Qual é a dinâmica de difusão de uma notícia? A gente vê que notícia ruim difunde muito mais fácil do que notícia boa. Coisa boa não se espalha. Coisa ruim se espalha. Ou coisa boba que não leva a lugar nenhum se espalha. E coisa interessante que diz respeito à sua vida. Que te permite você chegar a uma vida mais plena. Poxa, você fala que é bom. Os vídeos do Olivo são bons. Mas eu não vou me defender eles na hora do vamos ver. Não vou falar sobre eles. Vou ficar falando daquela piada, né? Bem tosca, né? Várias vezes seguidas. Que eu mesmo falo que é tosca, né? Mas eu fico sempre nela. Afinidade. Você está afinizado com essas coisas. Você fala na mente que eu quero ser melhor e tal. Mas no fundo, na hora do vamos ver, você mostra o nível evolutivo que você está. É muito duro, né? Muito duro ouvir essas coisas, né? É muito duro. Eu admito que é. Por isso assim, você tem um monte de pessoas querendo ouvir mentiras convenientes. Mas pouquíssimas pessoas querem ouvir a verdade inconveniente, né? Pouquíssimas. E eu sou uma pessoa que gosta dessa verdade inconveniente. Por isso eu fico sozinho, né? Porque eu sei que aí reside as vias da salvação do ser. Pois é. Bom, conclusões desse nosso breve estudo aqui. A relatividade, ela é um fato. Mas ela não se sustenta senão em relação ao absoluto. Eu já falei também sobre isso. Palestra no Flávio Vale. Poucos compreenderam, né? Quem quiser, pode assistir a palestra onde eu falo. É mais que uma onde eu falo a questão dos relativos e do absoluto. E outra coisa que a gente conclui é a instabilidade do presente, ela não é admissível a não ser que ela esteja ocorrendo em função de uma estabilidade futura. Então, essas coisas aqui, elas explicam coisas que vocês nem imaginam a respeito de vossas vidas. Por isso é de importância capital. E por isso eu dediquei muito a esse capítulo de número 40. na próxima a gente vai fazer um respiro orar antes da gente continuar a nossa jornada. Saudações fraternas a todos vocês.